Lá vai um carro de boi, gemendo pelo estradão Lá vai o mestre carreiro, cantando a sua canção Em seu rosto só vê saudade, do seu amor que se foi Sempre gritando a boiada, boi, 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 boi É triste a vida de um carreiro, cumprindo ordens do patrão Saindo de casa cedinho, rodando pelo sertão Em seu rosto só vê saudade, do seu amor que se foi Sempre gritando a boiada, boi, boi, boi Não usa mais carro de boi, por causa da evolução Ainda existe o carreiro, e seu carro na exposição Em seu rosto só vê saudade, do seu amor que se foi Sempre gritando a boiada, boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, 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 boi